Eu sou o homem mais feliz do mundo com você. Então, essa vai ser uma disputa acirrada. Porque eu sou a mulher mais feliz. O cabelo ficou muito bom em você. Te deixou mais jovem e mais bonito. Por culpa, Gustavo, que vergonha. Eu não devia ter te pressionado desse jeito. Fiquei fechada no meu mundo, não vi as notícias. Tchau. 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 Música Música Eu te amo muito Música Eu... o que eu faço com a saudade? Ué, guarda para ti o casamento E a vida de meu Música Eu posso te garantir Agora eu vou te matar Música 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 Música